Agora tem que voltar, vamos ver se você sabe voltar Não, eu não sei não Estou só de pássaro aí Sai! Eu não vou sair daqui não Sai! Lá é fundo rapaz Ele lembrou que tem que voltar aí pra lá Olha ele, é vivo Você vai lá lá, Emily Olha, Emily Olha lá, ela foi pra lá, tá aí lá no Sonic Vai lá pegar o Sonic Olha ele, pega e volta Achei, ela se pulou, não quer Achei, achei, achei Achei, achei, achei Achei, achei Ha, é... Não, aqui não Aqui não Aqui não, não Aqui não, aqui não Não!